Domingo passado, eu citei um salmo de número 57, fazendo menção a um momento quando Davi, perseguido que foi, abrigou-se numa caverna na região de Adulão, e ali foi o lugar que ele chamou de refúgio, onde ele protegeu-se da perseguição de Saul. Então eu queria voltar a esse salmo 57, porque ele tem algumas lições tão preciosas, tão boas, que vale a pena a gente rever esse salmo. O título desse salmo é, ao mestre de canto, segundo a melodia não destruas, é um hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Então esse é o título que está em cima deste salmo de número 57. Vamos ver aí na tela então, a leitura desse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Vai ser o primeiro versículo desse salmo. Tem compaixão de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Verso 1, por favor. Tem misericórdia, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Quantas vezes nós estamos confusos, indecisos, inseguros, e nesses momentos, tudo que nós queremos é um refúgio, uma segurança, uma estabilidade. Às vezes as coisas ao nosso redor não oferecem isso. Mas aqui o texto está dizendo, em ti a minha alma se refugia. Então Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O socorro bem presente nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades. Então eu estava dizendo aqui no hino que nós cantamos, que Deus nos ama. Às vezes nós sabemos isso teoricamente. Às vezes nós sabemos isso academicamente, né? Sabemos isso porque a Bíblia diz isso. Mas é muito diferente saber isso intelectualmente e sentir isso espiritualmente. Sentir isso na alma. Saber que você, ainda que ande pelo vale das sombras da morte, você não teme. Mas não teme por quê? Porque Deus está com você. Ele é o seu pastor. A sua vara e o seu cajado conduzem a sua vida. Mesmo nas situações mais adversas e nas ameaças mais extremas. Mas por que a gente pode dizer isso? Não é apenas porque a gente ouviu na Bíblia escrito, mas porque a gente experimentou na vida esse amor de Deus que excede todo entendimento. Então enquanto a gente não passa da experiência intelectual para a experiência espiritual, a gente só conhece de ouvir falar. Mas quando a gente experimenta no meio da tribulação e da angústia, quando você sente que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, e você pode aproximar-se dele na convicção absoluta de que ele vai te sustentar, de que ele vai te amparar, que ele vai ser o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente. Então tenha misericórdia, Senhor. Por quê? Porque muitas vezes a nossa ignorância nos afasta de Deus. A nossa ignorância nos distancia, porque a gente não alcança o significado da palavra que o Espírito Santo quer usar para operar na nossa vida. Por isso tenha misericórdia de mim, Senhor. Me dá entendimento, me dá compreensão espiritual, me dá revelação. Tantas vezes a gente vê tantos vídeos, tanta gente falando em revelação, Deus está revelando isso, Deus está revelando aquilo. A coisa mais importante que Deus pode e quer revelar, é esta, o Espírito Santo comunica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Me dá essa segurança. E a Bíblia diz que Deus é amor, não diz? Não tem? A essência divina? A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus não por obra da carne, mas pela obra do Espírito que nos conduz, que nos dirige, que nos convence do pecado, do erro, da justiça e que nos faz perceber a obra de Deus que transforma a nossa vida em Cristo Jesus. Então tem misericórdia de mim e me ajuda a entender que o Senhor é o meu abrigo. Não porque a Bíblia está dizendo eu acredito no que a Bíblia diz, mas no que eu estou experimentando como pessoa, como crente. que isso não é apenas uma teoria religiosa, isso é uma experiência de natureza existencial. Eu vivo isso na minha vida. Eu experimento isso no meu coração. Se isso que eu cantei for verdadeiro, Ele me ama, eu sei que Ele me ama, eu estou convencido que Ele me ama e eu não preciso de ter essa lógica toda, eu só preciso de ter uma experiência onde eu possa dizer clara e livremente, o Senhor me ama e Ele cuida de mim. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente nas nossas tribulações. A melhor maneira de você saber se isso é verdadeiro ou não é quando você está no fundo do poço. é quando nada mais você pode ter para contar. Não pode contar com mais nada. Aí Deus é a sua resposta última e única. Porque você não tem mais nada a quem recorrer, não tem mais nada o que fazer. Nesse momento, sabe o que a pessoa quer fazer? Ela quer morrer. Porque ela quer encerrar com tudo isso que está desesperando o seu coração. Foi assim com Elias lá na caverna melhor é que eu tivesse morrido. Foi assim com Jonas melhor é que eu não tivesse nascido. Foi assim com várias pessoas que chegaram à conclusão que a vida era insuportável. Que era melhor morrer. Nesse momento você vê que a pessoa está sem o suporte divino. Está sem aquela convicção de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então é importante quando Jonas estava no ventre do peixe no fundo do mar ele disse assim as algas me enrolaram e eu me senti como quem vive a profundidade da vida e a minha vida vai se esvaindo de mim e só tinha uma coisa que ele podia fazer uma única era orar porque nada mais ele podia fazer. Nada mais ele podia ter a não ser o recurso divino. E aí que ele ora e aí que ele fala com o Senhor e aí que ele mostra que Deus era o seu refúgio e a sua fortaleza porque tudo que ele tinha ali não valeria de nada para ele. Só a única coisa que era forte na vida dele era o seu poder de orar e ter um Deus que podia responder. É isso que eu fiquei me chamou atenção eu fiquei tão impressionado com isso Deus ele não é uma teoria ele é abrigo ele é segurança ele é estabilidade ele é presença bem real na nossa experiência. Veja o verso 2 é rápido aqui só quero destacar três coisas clamarei ao Deus Altíssimo ao Deus que por mim tudo então a minha fé é que me leva a clamar ao Deus Altíssimo e a minha fé que diz que para minha vida ele é tudo e ele pode tudo e ele tem alcance de tudo então quando eu tenho essa segurança quando eu tenho essa convicção a minha fé passa a ser uma experiência tão poderosa que nada pode me abalar além do poder de Deus que pode me sustentar é isso que muitas vezes a gente não alcança porque a gente tem um conhecimento religioso mas a experiência com Deus é que tem que ser verdadeira para que a gente não fique apenas intelectualmente sabendo que Deus é poderoso mas que na nossa experiência pessoal esse poder se manifeste o apóstolo Paulo diz eu não me envergonho do evangelho por que? porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que o evangelho para Paulo era o poder de Deus quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue tocou Jesus Jesus pergunta assim quem foi que me me tocou? os apóstolos disseram assim mestre tem uma multidão aqui te apertando de todos os lados todos te tocaram ele disse assim não tem alguma coisa diferente porque de mim saiu virtude isso é diferente quando você toca Jesus ou quando Jesus toca a sua vida e da vida dele para a sua vida passa a virtude que também é conhecida na Bíblia como o poder de Deus que te alcança não falamos ele tocou-me Jesus tocou-me e a virtude dele passou para você alcançou você tocou você se isso é verdadeiro então você é um abençoado um privilegiado porque no meio desse mundo você tem o poder de Deus tocando na sua vida focando na sua vida isso te dá segurança isso faz com que você pense eu tenho um Deus que tudo executa por mim executa em mim executa através de mim executa no contexto em que eu vivo executa é um Deus que age na minha história é um Deus que age na minha experiência vamos ver o verso 3 eu já falei duas coisas agora quero ir para 3 clamarei ao Deus 3 verso 3 alô verso 3 isso ele dos céus me envia o seu auxílio e me e me livra então eu creio nesse Deus porque ele do céu do seu alto e sublime trono ele envia o seu auxílio e me livra cobre de vergonha os que me ferem e envia a sua misericórdia e a sua fidelidade quem que estava perseguindo Davi era o Saul e ele então está dizendo aqueles que querem a minha destruição serão tratados por Deus e aqueles que querem a minha bênção serão tratados por Deus Deus sabe tratar com qualquer situação que envolva a minha vida então eu tenho que entender que a minha vida estando sobre os cuidados de Deus sobre a misericórdia do Senhor qualquer que seja a situação será tratada por Deus porque por mim ele tudo executa é isso que é importante ah então eu tenho que me vingar não tenho que fazer nada disso a Bíblia diz minha vingança diz o Senhor eu recompensarei porque significa que ele tudo executa na nossa vida o que é para nosso bem ele preserva o que é contra nós é ruim ele tira porque que ele tira porque ele não dá entendimento porque a maioria das vezes a coisa que tem que ser tirada na nossa vida não é algo especial de Deus é algo que nós temos que fazer mas não temos consciência nem força e quando temos consciência às vezes não temos força por isso que as coisas às vezes ficam não porque Deus não seja capaz de realizar mas ele já nos habilitou já nos capacitou e nós é que não conseguimos nós é que não temos a força ou a decisão então a gente tem que dizer Deus é o nosso refúgio e fortaleza tem que ter aquela convicção de que eu não sou por mim mesmo capaz de fazer por isso que Deus é o que opera em nós o querer e também opera o efetuar por isso que ele tem que ser verdadeiro para que a nossa vida seja operacionalmente tocada pela virtude dele a fim de nos capacitar para fazer aquilo que deve ser feito faz sentido para vocês então três pontos Deus é o nosso refúgio ele executa por nós e ele dos altos céus envia a sua operação sobre nós e ele colocou o Espírito Santo dentro de nós para que o Espírito nos guie nos conduza nos convença e nos conforte e ore por nós interceda por nós até com gemidos inexprimíveis faz sentido gente então vamos ler o restante aqui rapidinho só para entender acha-se a minha alma entre os leões ávidos de devorar os filhos dos homens lanças e flechas são os seus dentes espada afiada a sua língua a linguagem figurada pode dizer que o exército de Saul estava pronto para atacá-lo matá-lo e destruí-lo né verso 5 ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra seja resplendente a tua glória verso 6 armaram redes aos meus passos a minha alma está abatida abriram cova diante de mim mas eles mesmos caíram nelas então ele está falando da perseguição que ele sofreu e de como ele foi cuidado por Deus naquele momento por isso ele diz firme está o meu coração ó Deus o meu coração está firme cantarei entoarei louvores a ti então firme está o meu coração por quê? porque a minha experiência com Deus é verdadeira é real e ele opera na minha vida de maneira especial e ele cuida de mim e ele me sustenta e ele me abençoa verso 8 desperta a minha alma despertai liras e ar quero acordar eu quero levantar um clamor para a madrugada saber que Deus existe veja o verso 9 que lindo que é render-te-ei graças entre os povos cantar-te-ei louvores entre as nações então eu sou alguém que tem o dever a responsabilidade a oportunidade o privilégio de levantar um clamor de fazer da minha vida uma vida que abençoe as gerações até os confins da terra é uma visão muito ampla verso 11 verso 10 pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens então não há limite esse é o último ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra resplandeça a tua glória por tudo que Deus é para nós por tudo que ele faz para nós por tudo que ele representa para nós que ele seja exaltado exaltado nos céus exaltado na terra e sobretudo exaltado nas nossas vidas pessoais e particulares faz sentido gente? então guarde esse salmo e pense se você um dia estiver sendo perseguido por qualquer situação se algo ruim estiver acontecendo se a sua vida estiver ameaçada por qualquer situação sempre lá lembre-se que o Senhor ama você e que ele é o seu refúgio ele é a sua fortaleza a misericórdia dele está ao alcance da sua experiência ele está ali para abençoar e ser o seu companheiro de jornada receba o Senhor na intimidade do seu coração e dê graças a Deus por ele ser o seu pastor e você ser ovelha do seu pastoreio amém? milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui mas muitas pessoas perguntam todo dia onde é essa igreja? de onde é essa igreja? de onde é essa igreja? esta igreja é a Igreja Batista Alvorada em Fortaleza no estado do Ceará fica na Avenida Padre Antônio Tomás em frente ao Hospital Batista de Fortaleza se você mora em Fortaleza não tem alguma igreja está desorientado na sua relação com qualquer comunidade evangélica venha venha nos visitar venha nos conhecer venha estar conosco durante os cultos que realizamos aqui em Fortaleza